E aí galerinha, galerinha da rodagem, da estrada como eu Hoje é o dia nacional do caminhoneiro É o nosso dia, nós que vivemos para a estrada Transportando a riqueza desse nosso Brasil Muitas vezes, na nossa data de comemoração Nós estamos para a estrada, longe de casa, longe da família Carregado de saudade, transportando essas riquezas De norte a sul, de leste a oeste Fazendo o país crescer E muitas vezes, a saudade aperta no coração Mas com muita fé em Deus, muita esperança E vamos vencendo o dia a dia Que é muito difícil, mas o sangue, o dízio, corre na veia Eu não me vejo em outra profissão Por isso que hoje eu estou aqui, dentro do meu caminhão Cortando esses estradão e comemorando esse nosso dia O dia nacional do caminhoneiro Um grande abraço a todos os caminhoneiros e caminhoneiras Deus abençoe a todos O dia nacional do caminhoneiros e caminhoneiros e caminhoneiros